Pessoal, eu não sei se eu tô psicologicamente pronto, sabe? Pra mais uma. Maior preguiça, né? Tem que acertar a casa certa de novo. Qual a chance, né, mano? Mano, sério mesmo, a chance é muito baixa, né, mano? Ué. Mano, a safe tava gigantesca ainda, velho. Podia ser qualquer uma. Não, e detalhe, a gente já tava num lugar seguro, aí você falou, ou, vamos pegar uma casa mais pro meio. Aí a gente falou, ah, beleza. Aí você pinga aí, aí eu pinguei uma errada ainda. Clem, mas que ceguei a gente tinha cara, a gente falou, não. É, não, tinha cara, é. É, era aquela da frente, eu tinha pingado. É. Aquela que a gente foi botando as cais na janela, eu tinha pingado. Ó, cara aqui. Quebrei o chute, só a minha e o chute. É, tem, tem, tem. Tem mais um, tem aqui. Nossa, tá muito lagado, tá muito lagado. Meu lag me salvou agora, pela primeira vez o lag me salvou. FUNK, tinha dois caras aí. Acabou, acabou. Olha isso. Tem outra aqui. Nossa, eu fatico. Olha pra onde atira. Radar pessoal, inimigo dos ares. Tá seguindo alguém. Não olha pra onde atira. Um cara foi, mano. Sem placa, FUNK? Não, vou pegar uma aqui, ó. Não, se eu pegar antes. Não, não sei. Eu tenho três. Eu preciso, eu preciso. Eu preciso, eu preciso. Aí, ó... Tem um knife aqui, mano. Aí eu mesmo. Quem se habilita? 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 Meu Deus, que susto. Foi em mim? Cara, foi. Pra vocês? Pra vocês? Não, não foi a gente. Não foi a gente, não foi a gente. Ó, ele smoke aqui, ó. Pede as costas. Pra onde você veio? Esse pai é daqui de cima. Pode desconsiderar. Vem aqui comigo. Cheguei. Pra aqui, pra ti. Deitei um. Tem outro. Puta, eu pensei que tivesse uma ligação. Foi? Boa, boa, boa. Nossa, eu errei muito o caminho. Peguei um radar aqui. Tem uma ligação. Eu tô aqui no cenário do The Office, mano. Marquei um lançador. Opa, eu aceito uma bazuquinha top. Ai, esse funk de bazuquinha. Agora é vez do funk que eu pedi uma munição. Com a bazuca? Munição de bazuca? Tem munição de bazuca? Mano, pior que bazuca é apelíssimo, mano. É roubado. É roubado. Pelação pra caralho, mano. Eu fiquei até com vergonha pra eles, ó. Só porque eu vim aqui. Fiquei com vergonha, mano. Ó, vou deixar o mercado aqui, ó. Dependente. Eu não vou mentir. Não deu vergonha nenhuma do que eu fiz agora. Não, vergonha é de ficar dependente, velho. Aí tirar RPG, você fica mó triste. Ah, mano. Nunca me ajudou também que eu ia RPG. Eu não tenho vergonha. Eu só jogo se vocês droparem RPG pra mim. Igual eu fiquei dependente do BlackBerry e do Norton. Quando tiraram, eu não tinha mais nada pra fazer no jogo. Vou comprar aí o bagulho. Vou comprar a casa, hein. Vocês vão comprar o resto das coisas aqui. Ah, eu acho que eu fudi essa caixa, hein. Meu, tô num restaurante aqui, mano. Meu, que perigo. Eu quase morro aqui. Meu, que perigo. Meu, que perigo. Ele faz um pau, mano. Às vezes tomou meio uma caixada na cabeça. Eu vou comprar várias coisas aqui. Vamos numa padoca, meu. A gente toma um chum. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Um lanche. Desgarei de pegar munição aqui, Fim. Ah, eu vou comprar o EV3. Tem dentro do mercado e tem... Nossa, os caras foram no mercado. Tem um storage, tem um aeroporto. Vamos pro nosso pradinho. Vamos pro nosso pradinho. Vamos pro nosso pradinho. Já que é a munição? Cadê? 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 Ele não quer pegar o cara ali, mano? Na storage. Cara, marcou um só mano, não quer dizer que tem um só não. Mas eu não sei. Eu não tô com arma closed pra entrar no mercado, não. Vamos aqui. O cara tá fácil aqui, mano. Ah, então vamos. Ó, tá ali em cima. Tá ali em cima. Tá na parte de cima e indo pra direita. Saiu. Saiu, já. Ué, mas vai ou não vai? Pra onde você tá olhando, cara? Ah, achei que era mercado. Gente, você foi embora sem mim. Caralho, essa freada Uave, uave, uave Barulho chato, velho Nossa, ele foi pros caras do mercado Pega o cara aqui, ó, mano Dois malucos Que cara aqui? Qual pin que é o seu? Aproveita que eles estão no aberto, mano Ah, eles estão na rua, eles estão na rua Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda da merda Outro espelho, outro espelho, outro espelho Tem mais, tem mais atrás de mim Tá acendendo O cara tava de revir, vou soltar Plante aliado acima, começando uma retura de radar Caralho, a gente é muito escroto, né, velho Tem um squad no mercado Não, no aeroporto, aquilo? Aeroporto, aeroporto Aeroporto, aeroporto Aeroporto, tá cheio Tem três squad Caiu um cara agora lá, de paraquedas Ele caiu aqui em cima Shield Ele tá em outro cara lá com ele Tá agachadinho Tá bem aqui, acho Ó, tem outro cara na esquerda dele lá Nossa, tem muita gente lá Não me peguei, só tem muita gente Tem três squad Tem três squad no meio Vamos ser daqui, tô sem cover Vamos, vamos, vamos Vamos pro nosso predinho Vamos pro nosso predinho Tem dinheiro pra Vant, vamos comprar um Vant aqui? Vamos, vamos, vamos Não? Vamos, vamos Compre aí, compre aí É o ativ que tem que comprar Ele dá carona, né Mó preguiça de andar, mano Morra, mó rolê Obrigado, mó volta, hein, velho Caralho, tá cheio de maluco Não vejo ninguém Vem, vem, vem Vocês dois podiam rachar dinheiro aí E comprar mais um Mas vamos lá pra aquele prédio Matar esse cadiz não é perdido lá Então é, com a equipe É, com a equipe É, com a equipe É, com a equipe Bom, aquele vigo assim, mano Vou matar o vinho 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 Bullshit Se prepara pra tirar Oh, ele na frente, ele na frente Mano, bugou, bugou É, eu não entendi o que aconteceu, mano Eu não consegui sair do carro Eu ia perder para sair Eu também, lagou O carro travou Eu acho que a hora que eu pati Ficou do carro, sei lá Alguém pulou do carro O carro bugou e ficou travado Eu não consegui acelerar Eu nem pulei A hora que ele travou Eu pulei Tá aqui embaixo Embaixo de mim Embaixo de mim, Drissi Eu trocou de lado Direita, 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 direita Direita, sua, direita Aí, esquerda agora No cantinho Eu não consegui acelerar Eu não consegui acelerar Eu não consegui sair Fic, veio pelo meio Tá na sua esquerda Aí Só eu vou morrer agora Certeza Nada Agora eu fui cair Eu fui cair Eu fui cair E você volta para a linha de frente Mas se você perder Eu vou cair Sua vez, soldado Agora Você mostrou como se faz Preparado para a remobilização Eu achei que falei isso para pagar de um mil quests É a única arma que ainda vem com essa aí. Gente, então. Fodeu, né? Tem de cair cheio de loot. Cheio de loot? Não vai. Cheio de loot. Não era cheio de loot. É, não era. Vai que achei a munição de bazooka. Mano, onde é que entra nessas porra? Os caras aqui no chat falaram que a gente tá imitando qualquer paulista por padrão. E não, a gente tá imitando um paulista em específico, na verdade. A gente tá imitando o nosso melhor amigo paulista. Mano, nenhum lugar entra aqui, mano. É tudo maciço. Ah, vamos na caixa, né? Fazer o que nessa caixa aí caiu... Essa caixa caiu pra nós. Ah, não dá pra subir lá. Zona segura realocada. Capaz que não. Ah, não dá, velho. Capaz, meu. Capaz que não, bá. Pô, time, não tem um contra de Hunter ali. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Nossa, desses três... Bom, tudo bem, tem que pegar a caixa. Ixi, como é que sobe lá? Não, tem que dar a volta inteira pela direita. É porque é onde... Eu estar. É, eu achei uma escadinha ali. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Caraca, pessoal. O professor tá me caçando. Tamo no Ground War, mano. Proteja a Geek. Elimine o professor. No GGH1 de War. Tamo no GGH1 de War, gaga. Meu de início. Ai! Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tem um carro mais barulhento que o outro nessa porra, velho. Ó, reviveram um cara lá no 200. Onde é isso? Não quero desistir o demônio. Eu quero a caixa. Pô, a gente... A gente tem dinheiro nos seus clientes pra comprar uma paquinha. Ou em um e-book. Deixa o volante comigo. Boa. O carro da baixo tá aqui na esquerda. Tomei. Ai, eu fui atropelada, fui atropelada também não. Não tô me atropelada. Pegou,בFS. Vai lá no caminhão aqui, cara. Pela primeira caminhão aqui. Boa. Ai, que moleque meu. Eu estava na... Eu tava no... Da carga no caminhão, velho. Não faz sentido essa porra, velho, papião. Esse momento foi bem pro objetivo. Tem um fora, tem um aqui. Mataram, mataram. Muito bem. Obrigado pelo dinheiro. Não, na real é que eu preciso de dinheiro. Vocês querem ter sido nessa lojinha aqui na frente? Cara lá ainda, hein? Ó, correndo lá no fundo, lá. Esse cara inteiro. Vamos lá. Vamos lá naquele silo. Seguindo por aqui. Silos. Vengador marcado. Deixa o volante comigo. Tirei o Schilderson. Eu vi na loja e ele se abrigou. No meu subconsciente eu vi alguém falando, vamos na loja. Eu falei, vamos na loja. Mas é que é pra pegar a plaquinha. Ó, o cara tá bem aqui, ó. Beleza, ele nem tá olhando pro caminhão, ele tá marcando o caminhão. Ele tá aí, ele tá aí. Achei o Schilderson. Vamos seguir um desses bagulhos aqui. Segura pra ti. Eu vou pegar a minha caixa que eu falei, ué. Minha placa. Ué, mas tinha uma loja na nossa frente, meu príncipe. Mas tava com os player aí. Pinga os caras aí, pinga os caras aí. Hoje você tá extracurricular, hein, mano. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Em Alpha Gamma Delta. Andando aqui, ó. Eita, o gaso, o gaso, o gaso. Na merda, na merda, na merda. Como é que tá todo mundo indo aí? Todo mundo. Aqui, amigo. Na tua esquerda, vai botar na tua esquerda. Mano, vai pro safe antes, vai pro safe antes. É, dá uma recuadinha deles, dá uma recuadinha pro safe, cara. Segura. Tão no gás, tão no gás. Tão que você saiu, veio dois. Veio dois, tem mais um na porta. Alguém tá de máscara? Não. Eles também não estavam. Esse bolho queima de novo. Eu falei que eu queima colete, cara. Não faz sentido nenhum essa porra queima colete. Nada a ver, nada. Revolta no nível, mano. Pelo menos converter esse colete em vida, né? Primeiro queima os colete, depois começa a queimar a vida, velho. Dois, eu não vou. Entrei. Não, não vai, não vai. Eu preciso comprar a placa de novo, velho. Agora tem dinheiro pra placa e pro I.V. Tem dinheiro pra placa e pro I.V. O que é que você não compra a placa de novo, velho? Eu tenho a placa sobrando, se você vai ver. Eu tenho a placa sobrando, se você vai ver. Aí, 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 aí. Como faz pra ver meu reloginho, velho? É, segura a T e aparece. Mas só tem o Pixação, não tem. Tem que equipar, né? Tem que equipar os Jess também. Boa! Opa! É esse aqui que eu morri, hein? Não, aqui não é bom. Aqui não é bom. Marca outro lugar aí. Puta, vai fechar no aeroporto, eu acho, hein, velho. Olha, eu vou acertar a casa de novo. Essa é a sua casa que vai fechar. Tá. Boa! A casa é a sua. Boa! Tem um banco ali, ó. Parece um gatinho. Desmarca ali tua lojinha pra ti. Parece um gatinho. Ah, tô atirando. Tô tomando, tô tomando. Tô tomando, tô tomando. Tô tomando, tô tomando. Não, não. Tô tomando não, cara. Tá numa torre. Mano, mas veio de cima essa. Tá na torre da Tina. Tem cara aqui, tem cara aqui na delegacia. Tem cara aqui, tô pegando no radar também. E foi aqui que a gente ganhou a partida, hein, mano? Sim. Tá aqui dentro. Nossa, o cara tá coladinho. Beleza. Eu nem vi da onde, nem vi. Cara, do topo do terraço. Terraço. Nossa, o cara tava no terraço. Tá sozinho, mano. Aposto que tá sozinho. Nossa, que azar. Tá atira nele que eu vou fazer barulhinho. Atira, atira. De qualquer jeito, atira. Só atira. Ele tá no chão, ele tá no chão. Eu vi ele caindo. Olha o helicóptero, o helicóptero vindo. No meu loot, no meu loot, no meu loot. Helicóptero vindo. Tá no loot do funk aqui pela esquerda. Eu tô colocando a placa. Aqui. Tá entendendo? Helicóptero. Levanta o funk. Cadê o funk? Ah, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu não sabia. Olha o cara lá de novo. Não! Mentira. Eu nem sei onde ele caiu, velho. Ele caiu morto, então relaxa. Não, não, não. Caiu morto não. Ele tava pertinho do chão. Ele tava por aqui, ó. Bande inimigo acima. Atearam em mim? Tão no cover pra ralar ele. Não tenho visão, não tenho visão. Ai, tomei, 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 Daí onde cê tá funk? É de lau, de lau, de lau, de lau. Alguém tirou nele. Vai reviver. Não sei, não sei. Pera, 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 pera. Eu deixei entrar. Ai, 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 deita. Vai, vai. Onde, mano? Achei, achei, achei. Fudei, eu tô na aberta, eu vou tomar. Vai não, vai não, vai não, vai não. Fala, trouxa. Ah... Mano, o cara morreu, o cara morreu. Lemos aqui, ó. É o do paraquedas, é o do paraquedas. É o do paraquedas, é o do paraquedas. É, então, então. Aham. Aqui, ó, marquei o lugar que ele tá. Ali! Pera, se ele morreu é porque tem mais cara ali, então, hein? Movimentação! Ah, safe. Ah, fechando na casa que ele nos indicou. Quer ir pra safe? No lugar de trocar com esses dois skates. Vamo, 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 vamo. Vocês não querem matar esses caras? O outro... Não, tem dois skates, vai. Então, mas o gás tá vindo, foi. A gente vai ficar naquele sanduíche da beleza safe aqui. É, a gente tá encercado, foi. Tem skates no NL. Vai, Frank, a gente mata eles na safe. Eu prometo que... Marquei, marquei, derrubei de novo. Vou poder se matar todos, Frank. Tá vendo? Tem o sniper ali, ó. É bom o peito. Rebrei o shield. Derrubei, derrubei. Analisei. Vamo embora. Vai, 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 vai. O squad base dele tá levantando ele lá. Dei o B mais um. O squad base dele tá roxando em você, Frank. Vim, 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 Frank. Já acabamos. Vai, tá, esse cara. O gás tá vindo, nós vamos morrer. Tá, 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 tá. Mano, só pega esse carinha, mano. Ele tá, ele tá sozinho, cara. Tá ali, tá ali. Pinguei ele, ó. Dei uma no peito, quebrei o shield. Não tem mais munição. Morreu, 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 morreu. Então vai, 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 vai embora. Foda-se. Ele morreu pra outro squad. Morreu pra outro squad. Munição de assault. Alguém? Munição de assault. Eu consigo dropar a 60. Ah, peraí. Peraí, peraí, eu te dou coberto. Também do Aldo morro. Não, não fica por nada aí, que eu ganhei da minha no momento desses caras. A gente tem que atravessar o campo aberto. Tem um carro, tem um carro na direita, tem um carro na direita. Alô, Funk. Pega a porra do volante. Nossa, sem munição de assalto, né. Pudeu. Ah! Pega a porra do volante. Ah! Tem 60 mil. Pega a porra do volante. Espera, foi um chamão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai que eu entralei. Vai, vai. Nossa, um sniper lá na linha. Marca, marca o prédio acertei agora, Paty. Agora, você vai acertar, vai. Aquele, aquele que vai fechar. Aquele, olha, aquele menho. Aquele menho cercado por asfalto. No meio da pista de pouso. Está tudo bem? É, tem um menho, tem um menho, tem um menho. Não, não é que não, não é que não. Dá pra confiar. É ali, olha ali. Olha onde eu pinguei, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Nem fudendo, nossa. Vamos no bombeiro. Vai lá, vai lá. Bombeiro tem gente, hein. Tem não. Tá certo. Olha o município de assalti aqui, foi entrar na cara aqui, ó. Ah, imbecil. Ah, tá muito bugado esse... 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 esse bagulho. Munição, munição. Eu pinguei, eu pinguei, eu pinguei. Tá ali, tá ali, tá pingado a munição. Já se aproximando. Eu vou na minha torre, eu vou na minha torre. Sai do carro, caralho. Sai do carro isso aí. Fui. Restam 25. Ótimo trabalho até agora. É, eu adoro uma listinha, mano. Ah, a gente não acertou o lugar, mano. Ó, tem um shield aqui, ó. Nossa, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já nem esquenta a luta. Ó, caindo um care package lá. Eu vou de caminhão, pega o carro 3D. Vamos ali naquele care package. Eu vou até. Caralho, care package. Vai, eu te busco, eu te busco. Vai lá, vai lá. Tem cara na caixa? Eu tenho lá. Marquei o cara, marquei o cara, marquei o cara. Vai, 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 Delice, vai, Delice. Você atropela, eu finaliza. Vai, vai, vai. Ó, o outro, o amigo dele, o amigo dele. O amigo dele em cima. Fala, rapaziada. Andando pra mim. Vai, 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 vai. Os caras fugiram de mim. Vem, 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 vem. Mano, fechou no aberto. Os caras da torre vão comer todo mundo. Vamos no... Tem um helicóptero. Mano, tem um helicóptero. Marquei o lugar, marquei o lugar. O fato é que ali é a beirada de safe, mano. Vem todo mundo ali. Ai, caralho, mano. Bunch, inimigo ativa. Nossa, Bunch. Os caras estão na torre. Nossa, os caras vão perder em cima da gente, velho. Fudeu muito esse lugar. É, esse lugar aqui tá troll, mano. Mano, eu vou entrar nessa barraca e vou ficar aqui, velho. Tá na tabelite. Aqui, 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 aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tem muito cover. Dá pra pegar os caras da torre. Eu tô vendo te dirigir na nossa esquerda, hein. Eles vão chegar com gás, eles vão chegar com gás. Ó, gostaram? Tá olhando pra vocês, ó. Olha, vlog, nice. Curti, curti. Aqui bate o sol das quatro. É, eu também ouvi... Mano, eu ouvi som daqui, mano. Ficou muito encrenadinho, velho. Radar, pessoal. Eu acampar 10 segundos aqui. Não tem, GG. É só acampar fora, galera. Nossa, fechou. Mano, tem uma escada ali, velho. Mano, dá pra gente ganhar essa porra atropelando todo mundo, velho. Mas calma, tem 20, tem 20, mano. É, não, não. Espera. Espera o gás fechar. A gente não tem dois carros. É, vamos esperar fechar. A hora que estiver chegando no carro... Cuidado aqui, ó. Cuidado em cima. Cuidado em cima. Passei, vou ficar do lado do carro aqui, ó. Ó, tô pegando um caracol na gente. 30 metros aqui, ó. Nessa tenda. Ele tá nessa tenda... Ai, não consigo pingar por causa do caminhão. Tô pegando, tô pegando aqui, ó. Eu não consigo... Ele fica marcando caminhão, mano. Que escroto, velho. Põe, põe, põe. Tá derrubado. Tem outro lá no fundo ali, ó. Tem outro ali, ó. Derrubei. Ó, levantou, levantou. De auto-revive. Já acabou com a munição, mano. Tá aqui, tá aqui no cantinho. Eu tô varando ele, tô varando ele. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Não, fuck, vai vindo tudo de jeito aí. De onde você tá olhando? Eu não tenho munição, mano. Tá vindo nas costas mesmo, tipo. Ah, mentira! Quem tá de bazuca essa altura do jogo? Tô cheio de munição. Peguei, peguei. Ah, vou morrer pro gás. Quem tá de bazuca, velho? Não, vai chegar os caras dos dois lados, velho. Não, foi a distração. Mano, me... Dries, me lhe explica. Como que esse cara deu... Ele teve tempo de botar auto-revive E colete, mano? Me explica isso, velho.